Olá, gente! Continuando o vídeo de comprinhas, agora vai ser muito mais legal. Bom, compras da Anjouay e algumas comprinhas que eu fiz aqui pertinho da minha casa mesmo. Muita coisa legal, é claro que eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês não vão conseguir comprar porque eu já comprei, né? Mas vocês podem achar muitas outras coisas legais na loja Anjouay. E pertinho na casa de vocês também, não custa dar uma olhadinha, não é mesmo? Vamos começar? Bom, eu comprei este sapato, uau! Pra quem me conhece sabe que eles não vão ficar como estão, né? Ele é de tecido, de cetim, muito brilhoso. Ah, parece que são sapatos finos do Val, uau! Paguei 51 reais e 50 centavos por aí, com o frete. Chegou na minha casa esse preço. Claro que eu tive que dar uma choradinha lá, pedir um descontinho e tal, e eu consegui. Ah, Anjouay também. Eu comprei este vestido, que é um vestido plissado, um chifão plissado, que eu acho o máximo. Ah, ele tem um elástico aqui assim. Ele é muito, muito, muito longo, vai precisar de um ajuste. O que é chato nele é essa ombreira. O que é chato e é legal ao mesmo tempo, porque tirando a ombreira, eu vou ficar com dois paninhos. Então eu vou ter uma manga de babadinho. Atrás, ele tem esse buracão aberto assim, que dá um charme nas costas. Eu acho que talvez tenha que fechar um pouquinho. Mas eu achei assim, uma cor muito, muito bonita. Desde que eu tinha minha loja e eu fui a São Paulo fazer umas comprinhas, eu vi um vestido plissado, salmão. É um laranjinho assim, bem suave. E eu fiquei louca, porque eu achei um vestido lá e não servia em mim. Eu sempre fiquei com isso na cabeça. E agora eu consegui encontrar. Bom, gente, eu tenho comprado vestidos prontos, porque comprar o tecido às vezes não está mais compensando. Você não acha tecidos bons. E eu fui ontem em Cabo Frio e achei muita seda. Seda a 11,90 metros. Claro que não existe mais aquela seda pura, é uma seda mista. Mas eu fiz a limpa. Comprei uma verde, comprei uma de corações coloridos, comprei uma amarela de esprelinha e comprei... Ah, isso não é cedo. Isso é crepe. Crepe vermelho assim, meio indiano, meio cigano, sabe? Eu não vou abrir porque é tecido, né? Não interessa. Interessa depois de pronto. 11,90 metros, como eu comprei 1,60 metros, deram aproximadamente 20 reais cada tecido desse, que vai ser um vestido. Certo? Agora, pertinho da minha casa, muito pertinho, numa lojinha chamada Ponto Mix. Eu achei este cinto, uau! Achei ele lindo! E ele estava a 5 reais, fazem. Aí eu fui e comprei logo dois, né? Porque eu não sou fraca. Quando eu vi a 5 reais, eu estava passando com o meu marido, esse douradinho, com esse lacinho borboleta. O meu marido não tem paciência, como o marido de vocês também não tem. Então, ele começou a andar na frente, eu falei, vou voltar no outro dia. Quando eu voltei no outro dia, os cintos que estavam a 5, estavam a 4. Beleza. Aí eu comprei. Bom, outra coisa que eu achei... Eu sou muito chata com óculos. Muito chata com óculos. Pra mim, gostar de um óculos, nossa, leva tempos, anos e provar vários. Tá vendo aí? E numa lojinha ao lado da Ponto Mix. Bom, não é tão ao lado, um pouquinho mais à frente. Eu vi uns óculos cheios de poeira. Cheio de poeira. Sabe aquele óculos que ninguém compra, que ninguém leva, que está lá há séculos? Olha, gente. Que luxo! Eu levo tempos a gostar de um óculos. E tinha uns 4 ou 5 óculos lá, que não vendiam por nada. E estava a liquidação muito caro, gente. Olha, estupidamente caro. Eu paguei 5 reais nos dois, 10. Ouviram? 5 reais. Então, gente, dá uma olhadinha pertinho da sua casa. Eu sou super chata com óculos. E eu achei dois óculos que eu apaixonei. Do lado da minha casa. A 5 reais. Que alegria, gente. Só alegria. E um outro achadinho que... Eu não vou falar desse achadinho não, porque eu vou deixar para o próximo vídeo. Tá bom? Se você gostou, dá um joinha, porque isso me deixa muito, muito animada. Se inscreve no meu canal, que aí você não perde nenhum vídeo. Tá bom? E faz a fofoca. Espalha com as amigas. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.